Música Fala galera, beleza? Canal Betty Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje palpites aí pra esse domingão, dia 21 de novembro de 2021 Separei pra essa rodada aí 12 jogos 12 jogos aí bem analisado por sinal E no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando aí 2 bilhetes prontos pra vocês Na verdade eu vou estar deixando 3 bilhetes prontos pra vocês no final do vídeo, tá show? Antes de mais nada aí peço ajuda e a moral de vocês Pra quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva Ativa o sininho pra estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal E quem puder também, deixa um like no vídeo que é importante demais Tanto pro vídeo como pro canal E pra vocês que quiserem saber maiores informações sobre o grupo VIP É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp O número tá na descrição desse vídeo e também vai estar aparecendo aqui, ó Na parte de baixo da tela Só você me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores E tudo que rola lá dentro do grupo VIP E também quero convidar a todos vocês aí a conhecer a Estrela Betty, né? É uma banca que tá crescendo cada vez mais no Brasil E inclusive ela tá dando 5 reais de bônus pra quem se cadastrar através do meu link Esse link tá na descrição, é o primeiro link na descrição desse vídeo Só você fazer seu cadastro e você já ganha 5 reais Pra começar a fazer suas entradas esportivas na Estrela Betty E ainda conhecer, né? Um pouco essa banca que vem crescendo muito aí Vem patrocinando alguns times de futebol brasileiro Como Botafogo, Coritiba, entre outros E acredito que vocês vão gostar muito, galera E lembrando que esses 5 reais vocês ganham Sem a necessidade de ter que fazer depósito Ou nada de mandar documentos, essas coisas assim não, tá? É só você fazer o cadastro pelo link E pronto, você já ganha aí os 5 reais Pra tá começando aí na Estrela Betty, tá show? Então se vocês tiverem interesse aí Só se cadastrar pelo link aí Que é o primeiro da descrição do vídeo Então sem mais delongas, vamos ao que interessa Vamos pros jogos aqui desse domingão Vou tentar resumir pro vídeo não ficar longo, tá galera? Vamos falar do primeiro jogo aqui Que é jogo do Campeonato Allianz Série A 8h30 da manhã a gente tem Sassuolo contra Cagliari Jogo, na minha opinião, muito bom pra gente focar no mercado de gols, né? São duas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela O Cagliari, por exemplo, tá até mais abaixo, né? Tá aqui na zona de rebaixamento Tá em último lugar, pra falar a verdade, né? Com apenas uma vitória O Sassuolo, por sua vez, tem 4 vitórias 2 empates, 6 derrotas 14 pontos até o momento E são duas equipes que precisam muito dessa vitória, né? Então acredito que vai ser um jogo aberto aí Com grande chance aí de pelo menos 3 gols ou mais Com isso a gente vai com a dica Mais de 2 gols e meio E a probabilidade 2x1 casa Agora vamos pro próximo jogo Campeonato Espanhol, La Liga Jogo entre Granada e Real Madrid Jogo que acontece meio dia e 15 Nesse confronto, Real Madrid, na minha opinião Grande favorito pra vencer, né? O time do Real aí Que tá na terceira posição do campeonato Tem um jogo a menos, né? Então vencendo esse jogo Pega a liderança Que atualmente é do Sevilha E acredito que o Real Madrid aí Tem grande possibilidade de vencer, né? Ainda mais que vai pegar um time Que tá aqui embaixo Em 17º lugar Que é o Granada Que venceu apenas duas partidas Até o momento 5 empates e 5 derrotas Na minha opinião Mesmo jogando fora de casa aí Real tem elenco E tem força aí Pra poder vencer esse jogo E pegar essa liderança Com isso a gente vai com a dica Fora vence E a probabilidade 2x0 fora Agora vamos pra mais um jogo Agora campeonato aqui Holandês, né? Países baixos Primeira divisão Jogo entre o Aljic Contra a Ajax Jogo meio dia e 45 Acredito que é um jogo Muito bom aí Pra gente assistir Uma goleada do Ajax Ajax que por ironia Os últimos dois jogos aí Mais recente Aqui no campeonato holandês Conseguiu empatar em 0x0 Não fez gols, né? Aí chegou na Champions League Venceu por 3x1 Obviamente que o time Poupou alguns jogadores, né? Mas agora nessa rodada aqui Como a gente Não vai ter muitos desfalques O time possivelmente Pelo que eu tava vendo aqui Vai com o time titular Então é chance de goleada Aí do time do Ajax Com isso acredito que a gente Vai ter oportunidade de assistir Pelo menos 3 gols ou mais Nessa partida Então a gente pode estar indo Com a dica Mais de 2 gols e meio E a probabilidade 3x1 fora Agora vamos pra mais um jogo Agora campeonato norueguês Jogo entre Bodoglint Contra Lilistron Jogo 1 hora da tarde Na minha opinião Jogo bom aí Pra gente assistir Bastante gols também, galera Bodoglint na minha opinião Tem grande favoritinho pra vencer Porém vai pegar esse time Do Lilistron Que jogando fora de casa É uma equipe chata Como vocês podem ver Aqui o Lilistron Tem a segunda melhor campanha Jogando fora de casa 6 vitórias 3 empates 4 derrotas 23 gols marcados E 22 gols sofridos Então é um time Que quando joga Fora do seu território Costuma arrancar pontos Importantes aí De algumas equipes Então o Bodoglint Não vai ter vida fácil Nesse confronto E a gente pode focar No mercado de gols Que é mais seguro É muito mais viável Do que a gente apontar Um favorito Pra vencer esse jogo Com isso a gente vai com a dica Mais de 2 gols e meio E a probabilidade 3 a 2 casa Agora vamos pra mais um jogo Agora campeonato inglês Premier League Jogo entre Tottenham Contra Leeds United Jogo que acontece 1 e meia Na minha opinião O Tottenham jogando em casa Vai em busca de uma vitória Pra poder subir na tabela E acredito que jogando em casa Não vai vacilar Diante dos seus torcedores O time que está aqui Em décimo lugar Vencendo esse jogo Vai 19 pontos Então querendo ou não Não se distancia Aqui desse grupo Aqui dos 5 melhores Lembrando que o 5º colocado Aqui tem uma vaga Pra Liga Europa E os 4 primeiros Pra Liga dos Campeões Da próxima temporada Então o Tottenham Precisa mais do que nunca Dessa vitória em casa Pra não se distanciar Desse grupo aqui Desses 5 melhores Então acredito que o time Não vai vacilar jogando em casa Ainda mais pegando Leeds Que não faz o campeonato Nada legal E favoritismo total Aqui pra uma vitória Do Tottenham Com isso a gente vai com a dica Casa vence E a probabilidade 2x1 casa Agora vamos pra mais um jogo Campeonato Italiano Série A Jogo entre Inter de Milão Contra a Napoli Jogo 2 horas da tarde Na minha opinião Jogo bom pra gente Assistir gol das duas equipes O time da Inter de Milão Jogando em casa Tem grande favoritismo Porém vai pegar O único time invicto Do campeonato Que é o Napoli Inclusive líder Do campeonato O Napoli Que tem 10 vitórias 2 empates E nenhuma derrota Vai pegar a Inter de Milão Que joga em casa O time da casa Com 7 vitórias 4 empates E 1 derrota Nesse confronto aqui Acredito que a gente Vai ter grande oportunidade De assistir uma Inter de Milão Querendo se impor Jogando em casa E vai ter chance De marcar 1 ou 2 gols E o Napoli Por sua vez Mesmo jogando fora de casa Vai em busca de uma vitória Pra poder permanecer Nessa liderança De forma isolada Com isso a gente vai com a dica Ambos marcam E a probabilidade 2 a 2 Agora vamos pra mais um jogo Campeonato Norueguês Primeira divisão Jogo entre Mould Contra Rosenborg Jogo que acontece aqui 3 horas da tarde Na minha opinião Jogo bom pra gente Assistir gols Das duas equipes Tanto o time da casa Como do time fora Tem grande oportunidade De fazer Quem sabe 1 ou 2 gols O Mould Que tem o melhor ataque Do campeonato Com 60 gols marcados E 35 gols sofridos Vai pegar o Rosenborg Que também tem um ataque Muito efetivo 52 gols marcados E 35 gols sofridos O time da casa Que tem 50 pontos Tá na vice liderança Atrás apenas do Bodoglint E o Rosenborg Em quarto lugar Com 43 pontos Na minha opinião Jogo bom pra gente Ir com a dica Ambos marcam E a probabilidade 2 a 1 casa Agora vamos pra mais um jogo Campeonato Brasileiro Série A Jogo entre Corinthians E Santos Jogo que acontece 4 horas da tarde Na minha opinião Jogo bom pra gente Assistir poucos gols Galera Isso porque o Corinthians Jogando em casa Costuma ser um time Que não sofre muitos gols O time do Corinthians Jogando em casa Até o momento Aqui tem 22 gols marcados 17 gols sofridos Ou seja Uma média de apenas 1 gol marcado partida No caso 1 gol sofrido partida E uma média de Um pouco mais de 1 gol marcado partida O time do Corinthians Que jogando em casa Vem de 5 vitórias seguidas Como vocês podem ver A maioria das vezes Vitórias bem magra Teve esse 3 a 2 Contra o Cuiabá Que foi um jogo aberto E o jogo contra o Bahia Que foi 3 a 1 Depois teve uma sequência De 3 jogos Vencendo por 1 a 0 Venceu 1 a 0 Fluminense 1 a 0 Chapecoense E 1 a 0 Fortaleza E nesse confronto Contra o Santos Santos que jogando Fora de casa Não tem um ataque Muito efetivo 16 partidas Fez apenas 12 gols Ou seja Uma média abaixo De um gol marcado partida E uma média De um pouco mais De um gol sofrido Para o partido Jogando fora de casa Então juntando Essas duas estatísticas É um jogo muito bom Para a gente assistir No máximo 2 gols Então a gente pode Estar indo com a dica Menos de 2 gols e meio E a probabilidade 1 a 0 casa Agora vamos para mais um jogo Campeonato Brasileiro Série B Jogo entre Coritiba E CSA Jogo 4 horas da tarde O Coritiba Que vai em busca De uma vitória Para poder reassumir A liderança Que atualmente é do Botafogo Mas não vai ter vida fácil Porque vai pegar o CSA Que ainda sonha Com acesso Para a Série A Da próxima temporada O time está com 56 pontos Se vencer Vai 59 Então iguala A pontuação aqui Do Guarani Porém Vencendo essa partida Ele consegue passar o Guarani Pelo fato de ter Uma vitória a mais No caso iria para 17 vitórias Então iria passar o Guarani E pegaria esse quarto lugar Então o CSA tem consciência disso E eu possivelmente Aqui analisei E acredito que Vamos ter grande possibilidade De assistir uma partida Com pelo menos 2 gols ou mais Então a gente pode Estar indo com a dica Mais de 1 gol e meio E a probabilidade 2 a 1 casa Agora vamos para mais um jogo Campeonato Espanhol La Liga Jogo entre Real Sociedad Contra Valencia Jogo 5 horas da tarde Na minha opinião Real Sociedad É grande favorito Para vencer Faz uma campanha Muito boa Podendo pegar até A liderança De forma momentânea Real Madrid aqui Tem chance de chegar A 30 Porém tem um jogo A menos que a Real Sociedad Mas a Real Sociedad Vai fazendo seu serviço De casa Vem fazendo um bom campeonato Com 8 vitórias 4 empates E apenas 1 derrota E vai pegar o Valencia Que está aqui no meio Da tabela Em décimo lugar Com 4 vitórias 5 empates E 4 derrotas 17 pontos Até o momento Pela campanha Que a Real Sociedad Vem fazendo Acredito que não vai Passar sufoco Para vencer Essa equipe do Valencia Jogando em casa Acredito que o Real Sociedad Vai conseguir um bom resultado E grande chance Da gente assistir O time da Real Sociedad E vencer Sem muitos problemas Com isso A gente vai com a dica Casa vence E a probabilidade 1 a 0 casa Agora vamos para mais um jogo Campeonato Brasileiro Série B O jogo entre Náutico E Havaí O jogo que acontece 7 horas da noite Nesse confronto aqui Acredito que é muito bom Para a gente assistir Pelo menos 2 gols Ou mais Isso porque o Náutico Que não tem mais nada Do que brigar Aqui nesse campeonato Vai em busca De uma vitória Para pelo menos Impressionar seus torcedores Não fazer feio Jogando em casa E o Havaí Por sua vez Tem chance De entrar nesse G4 E conseguir Ficar nesse G4 E depender Só dele Na última rodada Para poder subir Para a Série A O time tem 58 pontos Pode ir a 61 Então o time Ficaria aqui Na vaga Até do Goiás Pelo fato de ter Uma vitória a mais Então pegaria O terceiro lugar E ficaria dependendo Só dele Na última rodada Para conseguir Subir para a Série A Da próxima temporada Lógico que ainda Tem que contar Com alguns tropeços De Guarani E de Goiás Também Mas acredito Que é um jogo Complicado Para o Havaí Vencer Ainda mais Jogando contra o Náutico Lá em Recife Então eu particularmente Acredito que vai ser Um jogo aberto Porque o Havaí Não tem outra alternativa A não ser Partir para cima Do Náutico Em busca de uma vitória E com isso Vamos ter grandes chances De assistir pelo menos Dois gols ou mais Então a gente vai com a dica Mais de um gol e meio E a probabilidade 2x1 casa Agora vamos para o nosso Último jogo Campeonato Argentino Primeira divisão Jogo entre Platense Contra River Plate Jogo 9h30 da noite Na minha opinião River Plate Grande favorito Para vencer esse jogo River Plate vai fazendo A campanha excepcional Até o momento O time está com 46 pontos São 14 vitórias São 14 vitórias 4 empates E 2 derrotas Apenas nesse campeonato É um time que faz A campanha muito boa E vai pegar o Platense Que está aqui embaixo Em 18º lugar Com apenas 23 pontos 5 vitórias 8 empates E 7 derrotas Na minha opinião Não vejo outro Resultado aqui Não ser vitória Do River Plate River Plate No confronto direto Em dois jogos Que a gente achou Aqui no confronto direto Foram duas vitórias Do River Plate Uma por 1x0 E outra por 2x0 E agora com essa atual Campanha que o River Plate Vem apresentando A gente pode estar Indo com a dica Fora vence E a probabilidade 2x0 fora Enfim galera Fechamos nossos palpites Aqui para essa rodada De domingão Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora eu vou estar Trazendo para vocês Os 3 bilhetes Que eu prometi No começo do vídeo E o primeiro bilhete É esse daqui Então galera Nosso primeiro bilhete Para essa rodada De domingão A gente vai com essa tripla Muito bem elaborada Por sinal O primeiro jogo Que a gente pegou Sassuolo Contra Cagliari Botamos mais de 2 goi-mei Na partida Jogo entre aqui O Alijic Contra Ajax Mais de 2 goi-mei Na partida E o jogo entre Bodoglint Contra Lilistron Botamos mais de 1 goi-mei Na partida Esse bilhete gerou Uma ODD total De 2,39 A gente simulou Com 100 reais Para ter um retorno potencial De 239,45 Esse bilhete Acredito que tem 75% de chance de bater Está um bilhete Muito bem elaborado E com grande chance De green Agora vamos para o nosso segundo bilhete Que é esse daqui Segundo bilhete Pegou mais uma tripla Primeiro jogo aqui Granada Contra Real Madrid Botamos vitória Do Real Madrid Nessa partida Jogo entre Inter Inter de Milão E Napoli Botamos aqui Mais de 1 goi-mei Na partida E o jogo entre Real Sociedad E Valencia Botamos aqui Duple Pots Real Sociedad Ou Empate Esse bilhete Gerou uma ODD total De 2,11 A gente simulou Com 100 reais Para ter um retorno potencial De 211,45 reais Esse bilhete Acredito que tem 70% de chance de bater Está um bilhete Também muito bem elaborado E com grande chance De green Agora vamos para o nosso Terceiro e último bilhete Que é esse daqui Terceiro e último bilhete Pegamos mais uma tripla Primeiro jogo aqui Corinthians contra Santos Botamos menos de 3 goi-mei Na partida Jogo entre Coritiba E CSA Mais de 1 goi-mei Na partida E o jogo entre Platense E River Plate Colocamos vitória Do River Plate Esse bilhete Gerou uma ODD total De 2,45 A gente simulou Com 100 reais Para ter um retorno potencial De 245 reais Esse bilhete Acredito que tem 65% de chance de bater Está um bilhete Também muito bem elaborado E com grande oportunidade Para esse domingão Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aí dos palpites E dos bilhetes Que eu acabei de trazer Se você gostou Deixe um like no vídeo Que é importante demais E não esqueça De se inscrever no canal E ativar o sininho Para estar recebendo Notificação de todos os vídeos Que eu postar aqui No canal Bat Green Tá show? Então um forte abraço A todos vocês Um domingo abençoado Aí para vocês E toda a sua família E que eu possa contar Com a presença De todos vocês Aqui no próximo vídeo Tamo junto galera Valeu, valeu Fui Tchau Tchau Tchau